Foi emocionante, como eu disse anteriormente, publicar e concretizar o sonho da gente é muito gratificante. É muito importante a gente tornar real, tornar concreto aquilo que estava e fazia parte dos nossos sonhos, das nossas convicções, dos nossos ideais. Então, para mim, foi uma realização. Foi algo, além de dizer que relacionado à relação, à intermoção, foi algo que me transformou enquanto criatura. Porque foi daquele momento que eu encontrei o Diogo e vi que as possibilidades da vida é algo fundamental para o progresso da criatura.